Oi, gente! Enxada aqui. Oi, domingo! O domingo tá lindo aqui. Gente, eu só tô dormindo. Eu tô aproveitando esse tempo só pra dormir. Só pra dormir. Aqui, ó. Olha o tamanho. Está tudo sob controle. Olha como meu rosto tá redondinho. Atualizando vocês dos sintomas. Tem sintoma não. Tem sono. Só sono. Então, eu tô aproveitando esse tempo pra dormir, pra descansar. Não sei como vai ser nas próximas semanas. Então, tô me dando esse luxo de dormir um pouco mais. Eu tô tão tranquila, tão tranquila que eu nem finalizei ainda. Minha mala maternidade. A minha mala... Eu sei que tem que... Eu tava pesquisando quantos dias era mesmo que a gente ficava. Então, isso vai depender de como vai ser o parto, né? Então, geralmente são três camisolinhas, três pijaminhas. Tem que ter uma roupa pra sair. Tem que ter um chinelinho, uma meia. E... O que de higiene pessoal, absorvente, é... absorvente... Várias coisas. Já uma boa semana pra você, pra sua casa. Em nome de Jesus, que seja uma semana cheia da presença de Deus. Cheia das surpresas do Senhor. Que cuida de tudo. Ele não perde o controle de nada. Em nome de Jesus, que seja uma semana... Uma semana muito boa. Já pensou se foi uma semana de parto?